O que é a planta? 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 Nós estamos em uma propriedade aqui no interior do estado de São Paulo. Estamos em uma planta com escama farinha. Acontece bastante nesse período seco, tá? De maio a julho aí. Ela dá muito também na região do Prata, Minas Gerais. Ela suga a casca da planta e dá rachadura na planta. Aí abre brecha para a entrada de fungo e chega até matar a planta. O comboate dela tem alguns nomes comerciais aí. Dimetoato, acefato, supration, mais naturólio. Após 30 dias da aplicação do produto, para você saber se ela morreu, se ela não está mais aqui, você pega um papelzinho branco assim, tá? Você vem nela com o dedo e você esfrega o dedo nela. Esfrega bem, raspa bem. Se ela sair com água alaranjada assim, ó, como está aqui, é porque ela está viva ainda. Se ela sair seca, sequinha, não sair esse tom alaranjado com uma aguinha, quer dizer que ela morreu. Quer dizer que o efeito do produto foi muito bom. Ó, vamos repetir aqui, ó, só para ver. Ela saiu, ó aqui, dá para ver até na planta, ó. Alaranjada, aqui o tom, ó. Se ela estiver assim, porque ela está viva. Aqui não foi aplicado ainda, tá? Vai ser aplicado, a partir de agora. E após 30 dias, nós vamos estar conferindo para ver se o produto fez o efeito desejado.